Fala jovens, aqui é o Henrique do canal Redplay e mais uma vez que eu segui-me magnífico AFKM, no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês aí mais um código de resgate. Antes de mais nada, gostaria de fazer um convite a você que como é fanático de jogos mobile, que se inscreva no canal e ative as notificações, estou sempre postando jogos incríveis como este. Então galera, a Lilith Games começou um ano muito generosa, vocês lembram o código de ontem? Se vocês não lembram, tá aí na descrição, por sinal, se você quer saber como resgatar esse código de hoje, é só você entrar no link da descrição, no vídeo anterior eu mostro, não vou mostrar mais uma vez, o código de resgate é esse e os prêmios são incrivelmente magníficos como o anterior. Eu vou tirar um print aqui galera, só pra ver se eu consigo variar um pouco a time, porque se não me engano, os prêmios são basicamente o mesmo. Notem galera, eu gostaria de frisar isso aqui muito, isso aqui galera, são moedas de heróis, isso aqui é bem difícil de conseguir, se vocês conseguem ganhar isso daqui, pegando heróis verdes, quando você destrói eles, você ganha as moedas de heróis, isso aqui é bem difícil de conseguir. E mais aqui ó, mais 10 pegaminhos faccionais, mais 10 pegaminhos comuns e mais 10 cartões de astronomia, sem falar em 888 gemas e também aí 8 mil e tantos tokens de labirinto e também as moedas de heróis que eu já falei com vocês. Vamos coletar isso aqui galera, vamos coletar isso aqui que tá bonito demais, deixa eu tentar tirar um print aqui, foda vai ser difícil que a tampa vai ser basicamente a mesma cara. Vamos lá, tirar esse print screen aqui também e eu vou utilizar isso aqui com vocês galera, eu tô muito desicado, eu acho que já deve ter uns 60 ou 70 cartões de astronomia que eu utilizo e não vem nada. Vamos ver se dessa vez eu tenho sorte. Eu tô tentando pegar aí os gemas, lembrando que eu já peguei o Mortis Elite Mais, se não estaria focando nele até pegar Elite Mais. E eu vou conseguir agora galera, vai vir 4 gemas aqui ó, porque tem muito tempo que não vem, não consigo, então vai vir aqui mais ou menos, ah são 10 né, vai vir 9 gêmeos mais os 30k né, vamos ver aqui, com certeza vai ser mais ou menos isso e não veio nada galera, eu tô realmente muito desicado cara. É, vamos lá, vida que segue. Agora vamos evocar aqui, vamos ver se agora veio alguma coisa que no outro eu não consegui nada, nada, nenhum Elitezinho pra contar história. nada também, vamos ver agora no faccional, qual que é a facção de hoje? Hoje é Selvagem? Pode ser, vamos lá, Selvagem mesmo, vamos ver se vai vir alguma coisa. Nossa mano, que isso cara, os dois códigos, eu não consegui nada, tipo assim, não é nada né, porque a gente vai conseguir Food, Food já tá de bom tamanho, não vou reclamar de Food não, inclusive eu consegui dois heróis Elite Mais, completar eles da outra vez né, heróis Food, deixa eu ver se dá pra fazer alguma coisa, não dá não, é esse aqui eu não vou construir ele agora, ah dá sim ó, eu vou conseguir um Elite Mais aqui que eu já tenho uma unidade dela, então tá beleza galera, é isso aí que eu tenho pra trazer pra vocês, mas então é isso galera, gostaria de pedir só pra vocês ficarem atentos, o próximo vídeo que eu vou postar vai ser sobre o meu jogo, já tá ficando bonitão galera, a gente já tá começando a rodar um pré-alpha, então tá caminhando aí pra brevemente vocês terem aí conteúdo pra vocês realmente jogarem, mas é isso aí galera, como sempre aí qualquer crítica, dúvida ou sugestão pode deixar aí embaixo, valeu aí, até a próxima e tchau!